A sexta-feira foi para descarregar caminhão, montar estandes, deixar tudo no jeito para mais uma edição do Balanço Geral nos bairros. Tudo pronto já para amanhã. Vai ficar bonito? Vai ficar lindo. É, está todo mundo ansioso para participar da festa. Cheguei agora do Maranhão, mas nós vêm aí presenciar. Vai querer conferir de perto como é essa festa? Nós vêm aí, nós vêm na hora. E vai tentar o prêmio? Vamos sim. Você queria uma bolsa de estudo, um ano de compra, o que você prefere? Um ano de compras. Essa é a edição de número 90 do Balanço Geral nos bairros. O endereço anota aí, viu? Praça da Feira, Avenida Mangalô, setor Morada do Sol. E claro, tem sorteio de prêmios. São três ao todo. E um dos mais aguardados é, claro, o sorteio aí de um ano de vale-compras do supermercado Estatico. Gilson, é para o pessoal ficar tranquilo o ano inteiro para encher o carrinho? Exatamente. Você vai poder estar aqui e concorrer a um ano de supermercado grátis da Rede Estatico. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade e convidar você para conhecer qualquer uma de nossas lojas da Rede Estatico. São seis lojas na Grande Goiânia. Vá em qualquer uma das lojas, retire o seu cupom e venha aqui amanhã. Deposite na urna, no Balanço Geral nos bairros e concorra a um ano de supermercado grátis. Ainda vai ter o sorteio de um carrinho de compras para o público. Além de curtir a festa, você pode encher a dispensa. Tem também o presentão da construção da Irmão Soares. É a oportunidade de reformar ou construir a casa própria. Convidando a todos para vir aqui e ganhar o presentão da construção amanhã, sábado, a partir das oito. Então venham, que com certeza alguém vai sair com o presentão da construção da Irmão Soares. Vai poder reformar, construir e a decisão é de quem ganhar. A Fã Padrão também vai sortear uma bolsa de estudos integral para qualquer curso da instituição. O melhor e maior investimento que a pessoa se faz é ensino, educação. Ninguém tira, ninguém toma. É próprio, é da pessoa para evoluir. Então toda a família, quanta pessoa e toda a família ao se formar, tem aí um avanço, um aumento, tanto financeiro, pessoal e também profissional. E como todo evento, os professores e alunos da Fã Padrão vão realizar cortes de cabelo, limpeza de pele, orientação jurídica e ainda tem brinquedoteca para a criançada. E falando em brincadeira, a meninada vai continuar comemorando o Dia das Crianças, porque o Sesc vai garantir a festa nesse sábado para a meninada, não é mesmo, Marcia? Isso mesmo, uma ampla área de lazer, o Sesc está preparando agora o projeto Sesc nos bairros, está aqui na região noroeste, com uma área grande, recreativa, com oficinas lúdicas, pedagógicas, touro mecânico, brinquedos infláveis, pintura no rosto, oficinas de balão e tantas outras atividades pedagógicas para a criançada alegrar e divertir muito. O Sesc ainda vai emitir a carteirinha que dá acesso a vários benefícios para os comerciários. É só levar os documentos pessoais. E como sempre, o Arroz Barão também vai deixar o Balanço Geral nos bairros ainda mais animado. Vão ser vários brindes sorteados para a plateia durante toda a manhã. O evento ainda conta com o apoio do projeto A Última Pedra, que faz um trabalho de combate às drogas e oferece ajuda para quem precisa. São muitas atrações, muitos serviços e tudo de graça para os moradores da região noroeste e quem mais quiser chegar.